Então vai, desce menina, vem, quica menina, ó, só as solteiras que querem curtir a vida Então vai, desce menina, quica menina, vai, só as solteiras que querem curtir a vida A partir de agora meninas, todas com a mãozinha no joelho, e quando o K9 mandar, ó, vai Então joga o bumbum pra lá, então joga o bumbum pra cá, prepara aí mulher, K9 vai ensinar Então joga o bumbum pra lá, então joga o bumbum pra cá, prepara aí mulher, K9 vai ensinar Então desce, 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 desce menina, vem, quica menina, ó, só as solteiras que querem curtir a vida Então vai, desce menina, ó, quica menina, vai, só as solteiras que querem curtir a vida Então vai, desce menina, vem, quica menina, ó, só as solteiras que querem curtir a vida Então vai, vai, desce, 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 vai, vai Então vai, não vai, vai, desce, 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 vai, vai Ela disse pra mim que não quer compromisso, quer aventura, quer curtir a vida Fez balada, ela gosta é disso, tá solteira mas nunca sozinha E quando solta o funk ela desce E quando solta o funk ela desce E quando solta o funk ela desce A ladeira ainda entra no clima Então vai, desce menina, vem, fica a menina Só as solturas que querem curtir a vida Então vai, desce menina, fica a menina Vai, só as solturas que querem curtir a vida Então vai, desce menina, vem, fica a menina Só as solturas que querem curtir a vida Então vai, desce menina, fica a menina Vai, só as solturas que querem curtir a vida A partir de agora meninas, todas com a mãozinha no joelho E quando o K9 mandar, ó, vai Então joga o bumbum pra lá Então joga o bumbum pra cá Prepara aí mulher, K9 vai ensinar Então joga o bumbum pra lá Então joga o bumbum pra cá Prepara aí mulher, K9 vai ensinar Então desce, 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 desce Desce menina, vem, fica a menina Só as solturas que querem curtir a vida Então vai, desce menina, fica a menina Vai, só as solturas que querem curtir a vida Então vai, desce menina, vem, fica a menina Só as solturas que querem curtir a vida Então vai, vai Ela disse pra mim que não quer compromisso Quer aventura, quer curtir a vida Fez balada, ela gosta é disso Tá solteira, mas nunca sozinha E quando solta o funk ela desce Baladeira ainda entra no clima Então vai, desce menina Vem, quica menina Só as solteiras que querem curtir a vida Então vai, desce menina Quica menina Só as solteiras que querem curtir a vida Então vai, desce menina Vem, quica menina Só as solteiras que querem curtir a vida Então vai, desce menina Quica menina Só as solteiras que querem curtir a vida A partir de agora meninas Todas com a mãozinha no joelho e quando o canob mandar, ó, vai Então joga o bumbum pra lá, então joga o bumbum pra cá Prepara aí mulher, canob vai ensinar Então joga o bumbum pra lá, então joga o bumbum pra cá Prepara aí mulher, canob vai ensinar Então desce, 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 desce menina Vem, fica menina, ó, só as solturas que querem curtir a vida Então vai, desce menina, ó, fica menina Vai, só as solturas que querem curtir a vida Então vai, desce menina, vem, fica menina Ó, só as solturas que querem curtir a vida Então vai, vai Ó, só as solturas que querem curtir a vida